Eu ia ser tipo o Renner, bicho Da dupla Não, cara Porque o segundo dele dá o Miguel, né, bicho Aqui, ó, voz de cérebro, ele fala Voz de cérebro, é porque eu não consigo aprender as letras Daí eu fico A famosa voz de cérebro Tô até vendo tudo Deu lá, com as veias tudo estourando, cantando E esse aqui, tirando foto Eu falei pra ele, rapaz, é, eu vim Só pra mandar beijos e abraços E 50% é de quem? Tá certo, eu despedi Ai, Deus E como vocês se cruzaram? Que horas que você se divorciou de mim E casou com o Bruno? Eu acho que no seu caso não foi nem um divórcio, Samuel Foi só uma ficada Eu me iludi, cara Eu me iludi Foi um flerte Agora eu vou voltar pra mídia, eu vou voltar pra música Faz quanto tempo? Matou o seu sonho antes Matou o meu sonho, comeu o meu sonho Eu fui na padaria, comeu o meu sonho Foi na época da campanha Foi, não, foi antes, faz um ano e meio já Foi um bagulho gospel A gente tava cantando gospel É E quando que ele apareceu na sua vida e me tesourou? Na verdade eu conheço desde 2012 Enquanto eu tava lá cantando Ele tava tocando percussão No palco junto comigo Entendeu? Eu cantando e ele tocando percussão Entendeu? E aí A gente se conheceu nessa época, né? Eu fiquei sem ver ele uns 4 anos, né? Uns 4 anos E aí eu continuei cantando, tocando, isso e aquilo E ele fez dupla Ele começou a cantar, né? E a gente se conheceu aí Mas eu inventei de falar assim Ô bicho, vamos fazer uma dupla Vamos cantar junto O dia que eu fui levar o celular da minha filha Pra consertar lá na loja que ele tinha de conserto de celular Caramba Levei meu celular Aliás, o celular da minha filha que tava quebrado Eu falei, cara Eu preciso consertar o celular da minha filha, isso e aquilo Aí eu sentei lá e comecei a mostrar as músicas pra ele Eu me apaixonei Eu já sabia que ele cantava Mas assim, eu vi que a voz, ela se uniu à minha, né? Porque assim, na música tem muito isso, né? Às vezes, por exemplo, o Bruno Ele é muito bom, Bruno Porque o Marrone, ele sabe colocar a voz dele ali tranquilo E o pessoal fala que o Marrone não canta O Marrone é um puta com o segundo Canta, canta É Entendeu? Só que ali, ó Ele sabe entender que a voz do Bruno tá aqui, né? É que o Marrone é igual a pito de cachorro, né? Só alguns ouvem, né? Exato Pito de cachorro é assim Entendeu? Aí eu trouxe o Bruno Que não é o do Bruno e Marrone Mas eu trouxe ele pra fazer duplo comigo Mas o Bruno também não é Apesar de tá lá na percussão Não é alguém que desconhece a música, né? Tô sabendo que você vende um berço de músicos, é isso? É, rapaz A gente até fez uma pergunta agora aqui Antes de vocês chegarem pra audiência aqui Relacionada a mais ou menos isso Mas conta aí um pouquinho da sua história, hein? Sim, sim Eu venho de uma família de músicos, né? Na verdade Meu pai fez parte de um grande grupo aqui do Mato Grosso do Sul, né? Que levou o nome do estado pro Brasil inteiro Que era o grupo Tradição, né? Que eu sou filho do Arapiraca Então isso já vem desde de novinho, né? Já vem na veia A vontade de fazer parte da música, né? Na verdade, eu acho que eu já nasci parte da música É mais ou menos por aí Aí eu comecei com o percussionista Toquei com uma galera legal Inclusive o Ferrante, né? Na época que era Isaac Ferrante Depois eu comecei a tocar com outras galeras super legais também E aí fui pra Goiânia Montei uma dupla lá É... E já vinha conversando com o Ferrante há um tempo também Sempre gravava vídeo Ele gravava vídeo fazendo primeira voz E eu fazia as segundas vozes Mesmo à distância Pra ele E aí, cara Surgiu essa oportunidade dele de arrumar o celular Você viu aí, né? Então você começa a consertar o celular, viu, amigo? É mesmo o que eu tô pensando aí, né? Que aí você vai arrumar a primeira voz pra você Você já tem uns investimentos diferentes na tua área aí, ó Quem que sabe arrumar uma loja de celular? O que o Ninho falou quando viu o Bruno? Que homem lindo Não foi? Foi difícil convencer a galera Ah, não foi fácil, não? Não, assim... Então eu fico mais tranquilo O projeto tava pronto, cara O projeto tava pronto Aí chega eu, cara Falando, não, não vai mais ser assim O que acontece? Eu convenci eles musicalmente Entendeu? Eles não conheciam ele pessoa Não conheciam ele, já sabe Nunca tiveram um frente a frente Tete a tete Assim, conversando, né? Eles já se cumprimentavam Mas não tinha aquela troca Né? Daí eu convenci ele Musicalmente primeiro Falei, cara Olha esse cara cantando junto comigo Olha como me casa a voz Entendeu? Fui minando Entendeu? A cabeça do Ninho Do Yuri Entendeu? A galera ali que tá envolvida Minando Aí eles falaram Cara, traz o menino aqui no escritório, né? Vamos ver vocês juntos Cantando junto Compondo junto Fazendo a história, né? Aí a gente brecou o DVD Formou Bruno e Ferranti E quando foi que na tua cabeça Começou a cozinhar isso? Porque você falou que Teve que convencer Então na cabeça deles Não tava ainda a ideia Não, porque já tava O projeto já tava Tudo pronto Pra ser gravado As músicas já estavam ali As pressas já estavam E quando foi que você Começou, Ferranti A cozinhar a ideia? Hum, vou chamar o Bruno Cara, não foi nem Eu chamo o Bruno Foi ouvindo as pressas Tava sentindo falta De alguma coisa Não era de produção Ou de algum instrumento Era de uma segunda mesmo Alguma voz que Que ornasse Que casasse ali E quando você pensou nisso Já tinha o Bruno na tua cabeça? Não Foi realmente acidental A minha filha Bateu o celular dela lá Desligou tudo lá E precisou reinicializar tudo E falei Cara, vou levar no cara Que eu conheço Que mexe com isso Que vai me fazer mais barato Desse jeito Aí eu fui lá E aconteceu Isso é o de dupla Chegou solo E saiu de dupla Tá vendo? Outra dica pra você Você tem que largar a mão De ser moquirana E começar a dar desconto Pras pessoas Verdade, verdade Tá vendo? Olha quantas coisas Você tá perdendo aí A chance, tá vendo? Pra não dividir 50% Agora vai ganhar 50% Esse celular vai sair caro Pra caramba pro Ferranti Vai ganhar 50% dele, velho A galera me falou isso Cara, mas o negócio Tá tudo pronto Sério mesmo Você quer isso? Eu falei Cara, não é porcentagem É grana A gente 100% de nada É nada Não tem nada acontecendo A gente tá fazendo o trabalho Pra ele algum dia Ser alguma coisa Então eu não tô preocupado Com a porcentagem Mas eu às vezes penso Quando ele tá nessa voz De cérebro dele aí Eu fico pensando Ele tinha que ganhar Um 5% Ele me ama Ele me ama É aquele abraço Com as músicas Eu não vou ouvir E ele que fez Eu achei que ele fosse dar Aqueles papos de coach financeiro Aqui Porque não Porque 50% de nada Não, não, não Não, mas ele solta uma dessa Não, ele quer que eu aprenda As músicas que ele escreveu Sem eu saber Aí tá legal Vamos lá pra essa música Então aqui Soltar aqui no ar Daqui a pouco a gente Bota o bate-papo Bruno Eferrante Assunto ao segredo Essa música aí Tem alguma história Por trás dela? Cara Ela chegou Ela já estava no projeto E aí eu Mostrei pra ele Que esse bicho Apaixonou na música E foi essa música Que ele começou a aprender lá No dia que a gente foi Que eu fui levar o celular Da minha filha Aí ele Essa música Ele começou a fazer Segunda e tal Aí a música é do Pancadinha Do Lessa E do Diego Souza Isso Daí ele falou Cara, é só Compositor bala na música Eu falei É, a música é bala Ele falou Então é essa Pronto Pronto A chama a música A chama a música A música já estava no projeto A chama a música Ele mete uma chama Ele mete uma chama É claro Aqui no Alvivaço Agora a Bruni Ferrante Assunto ou segredo Pra você Daqui a pouquinho A gente volta a bater papo Alvivaço Estamos hoje Com essa dupla maravilhosa Pra cestar É, Vini Pra cestar Verdade Estamos aqui com Bruni Ferrante No Alvivaço Exatamente A gente falou aqui Antes de vocês chegarem A gente estava conversando Sobre O Bruno Nasceu numa família Já de música Já de música É E a gente estava falando E já o Ferrante não Né, Ferrante Não Nasceu numa família Que não tinha músicos Eu sou o músico da família Meu avô Né, afinal do avô Tomás Ele tocava Arranhava um violão Mas na família Nem na parte de pai Não era profissionalmente Nem na parte de pai Nem de mãe Ninguém assim Se destacava na música Ou tinha isso como profissão Ninguém Zero A gente estava falando Que às vezes O fruto não cai longe do pé Mas às vezes cai Muito longe do pé Às vezes Tem família de médico Que nasce lá O Pimpolho Que quer ser advogado O outro Que não quer ser nada Ou tem uns que cai perto Mas é Tipo Fábio Júnior e Fiuk Ah, não Mas aí não Ah, é molhado Não, mas aí não é Não, mas aí não é a mesma coisa Não Não, é sim Não, não Ator e cantor Não, 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 não Só que aí E a fruta O Fiuk O Fiuk Só é cantor e ator Porque o pai dele É o Fábio Júnior É só por isso Não é talento Mas ele quis cair perto do pé Vocês falaram de um cara Agora que eu sou fã Quem é o Fábio Júnior? O Fiuk? O Fiuk é demais Vai saber, vai saber Um dos primeiros vídeos Que eu mostrei aqui Pro Bruno Em relação a canto Falei, cara A gente tem que ser isso aqui Fábio Júnior passando a mão Assim na perna Parecia que ele tava sentindo A dor da música Assim Isso aqui A lagriminha escorrendo Eu falei, mano Que cara espetacular Então, e aí assim Como você não nasceu Ferranti No meio da música Da onde saiu a sua Porque do Bruno A gente entende Já tinha gente ali Na família Era muito fácil A criança ser Picada pelo bichinho Na música E você? Cara A minha mãe Meu pai Drastro Eu chamo ele de Pai Drastro Porque ele é Referência de pai demais Pra mim Eles têm um aspecto Recebo de música Em casa Sabe aqueles discos Vinil antigos Cara, era muita música Boa tocando Não tinha música ruim Tocando Era sempre música Muito boa tocando E eu ali Consumindo Sabe Quando eu me descobri Como gente Assim ali 11, 12 anos Eu comecei a me interessar Pela música Assim mais Ah, eu gosto de cantar Eu gosto de cantar Mas não era um negócio assim De Ah, eu tenho 5 anos de idade Já tô cantando 6 de idade Ah, já canto Ah, 3 anos Já tava cantando Mentira Entendeu Ali nos meus 11, 12 anos Que eu comecei a me interessar Pela música Assim Cara, eu queria ser cantor Eu queria cantar Entendeu E assim Meus dois hobbies Na época Eram a música E jogar bola Entendeu E aí foi os dois Que eu fiz Mas a música Com 13 anos Eu comecei pra noite Tocar em grupo de pagode Na beira da rodoviária antiga Sabe Aqueles barzinhos que tinha ali A gente ali Grupo de pagode Entendeu Ia tocar lá E o gurizão de 13 anos Ia pé Pra tocar com os guriz Sabe E voltava a pé O grupo chamava Safagode Safagode? Safagode O nome era bom Vai colocar um guri de 13 anos hoje Num grupo chamado Safagode Você vê que é calçado Não pode ir na calçada Vai lá Pega a teta Não pode Você tá com quantos anos? 38 38 Tá conservado né Vinho? Tá conservado Conservado Igual caminhão de usina Bom de ano Mais a lataria É vinho É vinho É vinho? É vinho É quanto mais velho Melhor é isso? É Entendi Daqui uns 20 anos Volta a conversar Muito coriston né mano Porque nevou aí já Nevou não Eu pelo menos assumi os meus O filho assumiu Eu tenho 35 E o mano com 38 Tá com esse cabelinho pretinho O meu tá começando aqui Na barba aqui E começou depois da minha filha Minha filha vai fazer 4 anos Em fevereiro De 2024 E aí começou cara Foi assim Foi nascer a minha filha e começou Acho que é de preocupação Sei lá Mas eu tinha zero cabelo branco Entendeu? A minha família parte de pai Até tem um Uma galera lá Meu primo com 20 anos Tinha muito mais que eu sei Eu com 18 anos tinha Com 20 anos ele já era todo grisalho Entendeu? E assim Aquele grisalho Que parecia que ele tinha uns 70 anos Sabe? E com 20 anos Entendeu? Na parte de pai eu tenho isso Mas eu não puxei Graças a Deus Entendeu? Porque eu tô com 38 E realmente começou a aparecer aqui Agora tem um fio na cabeça também Mas começou aqui na barba Entendeu? E eu vou deixar né? Porque Claro é o estilo né bicho Estilo, estilo É mano Tem gente que me pergunta Se eu fico fazendo platinado Eu falo não gente Que que é isso? É natural né É o DNA que faz É o nosso George Clooney Vamos soltar o som aí ao vivo? Vamos É mesmo Que que vocês vão cantar pra nós? Claro Tem uma música Ó Tem uma música que chama Abreviando eu te amo Que é uma das músicas que a gente Também vai gravar né Essa foi a primeira A gente tá com o projeto de gravar mais seis É Essa música chama Abreviando eu te amo Eu fiz com o Tiago e Miguel Que é a dupla Tiago e Miguel E mais o Caco Nogueira Ah Da hora Aí eu mostrei pra esse bicho aqui Eu falei Cara Você tem que começar a cantar essa música Entendeu? Começar cantando ela mesmo Pra não ser que negócio só de Ah é o O Bruno que canta com o Ferrante Não A dupla é Bruno e Ferrante Isso O Bruno cantou E o Ferrante cantou Isso Falei então cara Você começa a música É Eu quero que a galera Entenda que você Não é só um segunda voz É um campeão Claro Entendeu? Daí casou demais com a voz dele Vocês vão entender Ficou bonito? Ficou bonito? Eu só não sei se eu vou lembrar a letra Porque eu sou bom pra caramba de lenda Pega no Cifra Clube aí Se der tudo errado Eu começava a dizer Como que é o nome da música? Abreviando eu te amo Abreviando eu te amo No Alvivaço Bruno e Ferrante Só pra você De tanto não me toque Acabei não te tocando Que eu acabei nem falando Abreviei o meu te amo Pra um oi Tô segurando o nosso fim na unha Tô pisando em olhos Meu bem da postura Tô te falando Falando E você tá muda Não muda Será que sai um oi Um beijo Antes da música acabar Vou cantar devagar em amor Porque o refrão é bem pequenininho Eu te amo Vou cantar devagar em amor Porque o refrão é bem pequenininho Eu te amo Eu te amo Eu te amo amor Eu te amo Eu te amo amor Eu te amo amor Eita O que é isso? É, moçada O Ninho te arrasa Não, eu não canto assim não Eu não canto assim não Fala nisso, no Ninho Ele tá com a gente já aqui O Ninho tá aí Você falou que queria falar com ele Não acredito Aliás, o chefe mandou você falar na cara dele Meu Deus O chefe chegou Tá com o Ninho aqui Cadê? E aí, Ninho, tudo bom? Alô? E aí, rapaziada? Tudo bem por aí? Tão me ouvindo? Tão, estamos te ouvindo Acho que os meninos não Mas a gente vai arrumar um fone pra eles ali E aí, Samuel Agora, quero só ver Conta a história direito pro Ninho aí Conta pra ele O que você tava falando agora Aqui pro pessoal Contando a história pra nossa audiência Bom, Ninho Não sei se você se recorda Há um ano a gente tava num Eu tava numa pauta, né? Eu comecei a cantar com o Ferrante, né? Tal Você, inclusive, era tipo um leilão Você tava arrematando tudo nesse leilão Faca, tábua O leilão foi Lá na Moreninha Isso, lá nas Moreninhas Churrascada, tudo Até que eu cantei com o Ferrante E aí o Marques e o Uli falou Pô, Ninho A dupla tá aí, Ninho Olha que talento E você olhou Com baita desdém Falou, não O Samuel é ruim Não presta E saiu andando E acabou com o meu sonho De ter uma dupla com o Ferrante Você lembra disso, Ninho? Lembro Lembro Mas não foi desse jeito, não, tá? Mudou a história Eu falei Você vai ser o maior comediante Do Mato Grosso do Sul E você foi pros palcos E você me deu o balão Que eu tenho um percentual seu agora Você tem que me pagar lá então Ué? Eu sou o meu sonho do Ferrante 10% de zero é zero Essa parte do comediante Ele falou depois que eu saí chorando É mesmo? Eu saí chorando Ele falou Gente, vai ser o melhor comediante Até a mãe de Samuel tava lá, rapaz Batendo palma Tava lá Sorte que ela não ouviu isso, né? Ela chorou junto comigo É mesmo? Foi Por que ela não ouviu o que? O Ninho falando que você ia ser um bom comediante? Não, não Antes, quando ele fala assim Não, pra cantor não vai dar certo Deixa eu ficar a sua Ô Ninho, ele é tipo assim, né? Com o cantor você é um bom comediante É tipo isso E cara, pega o microfone Vai fazer stand-up aí Que você vai arrebentar a boca do balão Que você é o maior de todos E ele virou o maior de todos O cara é foda O cara te incentivou Tá incentivando, né, mano? E você tava aí falando mal dele Pois é, eu falei Liga pro Ninho Liga pro Ninho Que eu quero botar essa história limpo Tá limpo então, né, Ninho? Tá limpo, tá limpo Porque não ia ser Eu amo os tamoés de Doro, rapaz Ô, te amo também, Ninho Porque não ia ser Bruno e Fernandes Ia ser Bruno, o amante Porque ele estava de amante Eu era o oficial dessa dupla Bruno, o amante Então, boa entrevista pra vocês aí, cara Boa sorte Vini Um abraço, Vini Um abraço pro Sam Pro Alex, pra todo mundo aí Pra toda a família Blitz Maravilha, Maravilha Tamo junto Tamo junto Tá vendo? Aqui assim, a gente tira o negócio ali Talvez se for só confiar na palavra do Sam Ela não tá lascada Você me faltou esse detalhe, viu? Faltou esse detalhe, tá vendo? Ó, você é muito esperto, né? Mas eu não vi Ele falou que ia ser o melhor comediante Depois que eu já tinha saído Ah, ah, ah Você viu essa parte aí? Depois que eu fui embora chorando Ele falou, ele vai ser um bom comediante Vou defender Eu vou defender meu amigo Ele falou na sua face, cara Tá vendo? É que eu fiquei surdo Quando eu ouvi que era um péssimo cantor Aí já virou palhaçada, né, Samuel? Daqui a pouquinho a gente tá de volta Ao Vivaço Esse é o Ao Vivaço Ao Vivaço Estamos aí com o Bruno Iperante Olha Os caras tão que tão, hein, Vini Cantaram já Tudo esclarecido Tudo esclarecido É, tudo esclarecido Lá vamos a roupa suja Você para de reclamar Você nunca mais vai contar essa história aqui, hein? Essa história aí? Dessa dupla aí Porque você já foi desmentido aí, já Não, não foi desmentido Foi, foi sim Uma leve informação que faltou É, então Aham, que você omitiu Isso Não, eu não ouvi, pô Mas quando ele falou que eu cantava mal Eu fiquei surdo É, mas essa leve informação Muda toda a história, né? Isso, isso Poxa vida Agora tá aí, Bruno Amante Não, não é Amante Porque era dupla, era pra ser minha Oficial Você só era pretendente Cara, a gente deixa você ser o E, pode ser? Podia ser o quê, né, bicho? Ferrante Mas ele, 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 ele já deu esse cargo hoje, tá? Ele o quê? Ele já deu esse cargo hoje pra Pedrita, tá? Ah, verdade Foi mesmo? Não A Pedrita, pô, tá agora ferrando Vocês foram lá no programa de manhã No programa do almoço lá da Pedrita Lá da, do Rodrigão? Fomos lá, sim Olha, doutos e dados Pedrita tá te garfando Pedrita tá garfando algum dos dois, não? Eu, 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 eu dei uma alisada Não, no cabelo Nos cabelos lisos dela Mas, não sei Eu senti uma química, assim Mas ela ficou de pegar meu telefone Depois não pegou Não sei o que que tá rolando Ah, a Pedrita é assim mesmo Ela só fala, só Vamos ver Ela é bandida, ela é sazon Ela só tempera Isso, ela só tempera Ela só te atiça Isso, exatamente Aqui é o seu cachê Mas, beleza Vamos falar lá Vocês rolaram música legal aqui pra gente Ao vivo agora mesmo A gente tocou a música de vocês aí Que, é, essa, ó Música que é o lançamento, na verdade De vocês Que é o Assunto é o Segredo E a gente quer saber, beleza E agora? Quando é que sai o DVD? Isso, é Quando é que sai o DVD? A gente também, inclusive Pô, Ninho Solta aí, meu Deus Solta o DVD, meu É, é Mas não tem nada Não vai sair o DVD? Vai, vai ter a gravação Pô, com certeza Tem algum spoiler aí De onde vai ser? Não, calma, gente São etapas, né A gente não pode queimar A gente vai gravar primeiro Um Pocket, né Que é mais voltado É, pras músicas Que a gente já tá fazendo Divulgando no nosso Instagram E aí uma hora e meia Mais ou menos duas horas De cover, né Que tipo o Icaro Gilmar fez O Cleitinho Romário fez Pra, assim Pra mostrar Quem eles eram Primeiro Primeiro conquistar Enraizar público, né Agora é uma dupla Não é só o Ferrante Que vai gravar um DVD Isso, aquilo Agora é Bruno e Ferrante Então a gente vai fazer O nome da dupla primeiro E não adianta ir pra noite Sem público Aí gravar um DVD E depois ir pra noite Entendeu? Eu acho que não dá Pra pular essa etapa Primeiro a gente vai pra noite Em Campo Grande Ficar a raiz E depois pensar num DVD Em algo maior Agora é o audiovisual Que o povo fala É isso, é isso que eu ia falar Agora chama Primeiro vamos mostrar pro povo Que a gente é uma dupla Que a gente canta Isso aqui Não adianta A gente pensa Grava um audiovisual Grava um audiovisual E aí vai pra noite Mas daí chega lá Pra tocar E aí Como que a gente vai fazer Pra apagar o DVD Com o show do Cachê da Noite Campo Grande Vixi Ah, não ia pagar nem a gasolina Entendeu? Não, o que acontece O Cachê tá louco Aqui em Campo Grande O DVD é a última etapa O audiovisual tem que ser A última etapa Entendeu? Primeiro a gente vai Ficar a raiz Fazer a música acontecer Se Deus quiser Assunto segredo Já é um sucesso Em nome de Jesus Entendeu? E aí tem outras Que a gente confia muito Então a gente quer Fazer essas músicas Serem consumidas Depois a gente pensa No trabalho Que é um DVD Trazer a galera Que já segue a gente Você viu que ele é Um menino mais realista Né? Já deu pra entender Quem que é o planejador Da grupa Eu nem falei pra você Beijos e abraços Essa é a minha parte Ele é a Simária, né? Se eu pudesse Dar tudo o meu talento Já é a segunda vez Você fica comparando Simona e Simária Você tá desejando Simonação da dupla Longe de mim Longe de mim Jamais Jamais Mas falando em questão De planejamento A gente vê que Campo Grande Estourou muitos talentos Deu Mato Grosso do Sul Estou no peito agora, né? Sim Cara, eu acredito muito Que a gente tem Assim Eu acho que toda dupla Vai falar Ah, mas a gente tem Um diferencial É isso É aquilo É isso, aquilo A gente tá tentando Construir um diferencial Em cima da Você vai ouvir a voz De registro A assinatura da voz Tanto a segunda Quanto a primeira Ou a primeira e a segunda Cara Você vai ouvir Você vai saber Que é Bruno Ferrante Você não vai falar Putz, mas aparece o Jorge Matheus Ah, aparece Eu acho que é um erro De muita gente Que ouve em Goiânia É registro, né? A gente ouve lá A gente vai pra noite Ouve uma dupla Pô, aparece o Jorge Matheus Ah, aparece o Zé Neto Ah, aparece o Henrique Juliano Eu acho que nisso A gente já Tá um pouquinho Fora da prateleira Aí a gente tem Que colocar a música Construir a identidade Da dupla Entendeu? Pra poder ser esse diferencial É porque a Ana Castela Conseguiu fazer isso Ela conseguiu fazer Com que a voz dela Chegue e a galera Nossa, Ana Castela Cantando E ela conquistou Um público, cara Que é criança Minha filha tem quatro anos Minha filha é apaixonada Ana Castela Cantando Roça, Roça em mim Não é estranho? É, morreu, hein, bicho Ah, mas é A criançada gostou Entendeu? Não, mas é assim O timbre da voz dela É assim Tem tanto registro É tanto ativo É tão ativo Que ela consegue Abraçar o povo ali De quatro anos de idade Até trinta Trinta e cinco Quarenta Eu sou um cara Que gosta da Ana Castela Eu gosto de ouvir ela cantando Entendeu? E não é porque ela Ah, eu vou falar Que ela é uma maraia cantando Entendeu? Eu acho ela Uma excelente cantora Mas o que me agrada Nela é o timbre de voz dela Sim Eu gosto de ouvi-la cantando Que nem eu gosto De ouvir o Jadson Entendeu? Eu amo ouvir o Jadson cantando Tem registro Sabe? Você ouve assim Você fala Pô, é o Jadson cantando Cara, é impossível Não tem comparação Ferrando, você acha que esse Hoje em dia Esse lance de criar uma Esse registro Mas vamos traduzir aqui pra audiência Tipo uma Identidade O próprio Essa marca vocal Que a galera escuta Fala Ah, é você Você acha que isso é É muito difícil Ter isso hoje Ou você acha que tem um motivo Da galera Costumar Puxar um pouco mais Pras outras duplas Eu acho que é muito Do que você ouve E tenta replicar Tipo, quando você é cover demais Por exemplo A gente tá postando o que? A gente vem nos programas A gente tá cantando nossas músicas A gente foi num programa de TV A gente não cantou nenhuma música Cover A gente cantou nossas músicas A gente começa a tarimbar E fazer as pessoas ouvirem O que é a dupla Entendeu? Pra que quando a gente vai cantar um cover Eles falam Pô, é o Bruno Ferrante Mesmo assim eles vão falar É o Bruno Ferrante cantando Porque vai ter a nossa interpretação Entendeu? É muito difícil fazer isso Se você começa só cover Entendeu? Ah, lançamos 10 vídeos no Instagram Os 10 vídeos são cover Quando a gente vai cantar uma música nossa Entendeu? Fica desequilibrado Pô, é um hit Sucesso já conhecido E a nossa música Entendeu? Que pode ser tão boa Só que, cara Não tem como você chegar lá Porque a galera vai ter memória afetiva Entendeu? Jorge Matheus Zé Neto Henrique Juliano Aí você faz a voz parecida Aí o que acontece Você é automático Quando você faz muito cover Você timbra a sua voz Você começa a timbrar E você nem percebe É automático Você começa a cantar igual o cara Sem querer, né? Não é nem cantar que nem o cara Você começa a puxar a timbragem Da sua voz pra aquela região Entendeu? Mas você citou 3 duplas aí Que no começo Eram muito parecidos O Henrique Juliano Quando veio Parecia muito Jorge Matheus Aí veio o Zé Neto Parecia muito o Henrique Juliano Exato Só que deu certo, né? O raio não cai 3 vezes no mesmo lugar Na verdade eles mudaram bastante, né? O timbre vocal Desde o começo da dupla Mudou demais Absurdamente Zé Neto mesmo Ele cantava de uma forma Lá em 2015 2016 E hoje a voz dele É totalmente madura Traz uma identidade muito grande É bem diferente hoje Hoje Nos dias de hoje Quando saiu Era muito parecido Era muito parecido Eu acho que a galera Tem essa visão Meio assim Cara Vamos no que tá rolando Que é mais fácil Vender show É muito mais fácil Um contratante Ouvir e falar Cara, esses caras cantam Igual o Jorge Vou contratar É muito mais fácil É o Jorge Do cachê de Milão É o Jorge barato Eu acho Cara Que Na música Se você consegue Fazer com que as pessoas Te ouçam E reconheçam A sua voz Entendeu? Vale até mais Que uma música Que, por exemplo Isaac Ferranti Eu fui ser feliz Não volta Era maior que a dupla A música Era muito maior que a dupla Entendeu? Mas é dificilmente Você vai ouvir Fui ser feliz Não volta E não vai saber Que era Isaac Ferranti Entendeu? Você vai ouvir Fui ser feliz Não volta E vai falar assim Putz, cara Já ouvi É o registro da voz Entendeu? Não vai ser Você não vai parecer Com o Marcos Bellucci Não vai parecer com isso Com ninguém Entendeu? E isso Eu acho bonito Quando a pessoa Consegue construir Entendeu? Você ouve Ana Castela Você não compara ela Com ninguém Você ouve o Jadson Você não compara Ele Jadson Você não consegue comparar Porque não tem É único, né? É único E é onde você Nada de braçada Quando você consegue Achar esse norte aí Eu acho que nada de braçada Você deu exemplos aí De coisas muito visuais também O Jadson e Jadson É muito visual Ana Castela Muito visual Vocês estão achando Muito parecido vocês Quem vai mandar O loiro pivete Já estamos em dezembro Aqui, ó Platinado, né, Vini? Um zoro no dente Vem cá, cara Por que tem que ser o pretinho Toda vez tem que Poupitar o cabelo de loiro Não, ó Vocês estão parecidos Eu estou pensando assim No visual radio Sim, não Vocês estão muito parecidos Mas você está corretíssimo Ele está falando isso Porque ele está querendo Amarilar o cabelo dele de novo Ele já platinou No ano passado Eu estou no banco de reserva Ele está querendo platinar de novo Estou no aquecimento, ó Vamos de música Eu sempre fui o cara mais tranquilo Vamos de música Vamos de música Aí eles Enquanto eles cantam Aí eles vão pensando O que vai platinar o cabelo O que vocês vão fazer? O que vocês vão cantar agora? Eu vou cantar uma de vocês, né? Claro Então vai Sem cover aqui A música chama Descrição Toma Descrição A gente vê tanta mulher Tanta mulher linda E fazendo tanta coisa Pra ficar, sabe? Pra se sentir melhor Esse dia eu vi uma Eu amo mulher com Eu amo mulher com sardinha, sabe? Eu acho bonito demais Sim E aí ela passa Tanta maquiagem Ela esconde Esconde A sardinha dela Pra sair pra noite, cara E ela é linda Com as sardinhas Entendeu? E ela é uma mulher normal Sem a sardinha, sabe? Só com a maquiagem Entendeu? E aí Essa música é minha E do Miguel Do duplo Tiago e Miguel E a gente escreveu assim Foi coisa de 10 minutos Porque a gente Tava com a mesma ideia no dia E foi rápido o negócio Desenvolveu Bruna Ferranti Descrição No Alvivasso Pra que essa chapinha Esse seu cabelo Enroladinha De dar inveja Não tem mulher Que te supera Pra que tanta maquiagem Não há nada Que eu mudaria em você Até essa pintinha No canto da boca Que você não gosta Eu piro demais Não é que eu não goste De te ver Tão arrumada É que pra mim A obra mais linda De Deus Está aqui Na minha frente É você Se olhar no espelho Olha esse sorriso Esse tom de pele Tudo em equilíbrio A descrição de perfeição No dicionário Tinha que ser você Se olhar no espelho Olha esse sorriso Esse tom de pele Tudo em equilíbrio A descrição de perfeição No dicionário Tinha que ser você Se esse espelho falasse Seriam dois elogiando você Ao vivas Estamos com tudo aqui Bruno e Ferranti Maravilhoso Essa dupla Que já esclarecemos Tudo esclarecido Está tudo esclarecido Está tudo esclarecido Você não vem com Era pra ser eu A gente está Já na finaleira Já né Quatro e meia Já passa Passa voando Já né Poxa vida Mas isso aí Vamos pegar as redes sociais Do pessoal Molecada Fala aí A rede social de vocês Pra galera poder Achar já Agenda Se já tem evento Já marcado Já fala agenda E também Entendi Quer falar? Pode falar Ele é a Simone Eu gosto só de mandar beijos E abraços Ô Simone Fala aí meu Não na verdade É a nossa rede social Agora nosso Instagram Nós acabamos de montar Na verdade né E a galera está Começando a seguir agora Então Vamos dar uma enganjada aí Dar uma ajuda pra nós aí Bruno e Ferranti OFC Beleza? Vai ter a fotinha da dupla lá Já tem uns videozinhos legais A gente Uns reels né Da hora Tudo autoral Tudo autoral Tudo autoral Boa E em relação a show não Né A gente estava esperando O lançamento da música Né Agora que lançou a música A gente vai pra próxima etapa Que é abrir a agenda mesmo Agora começar a ir pra noite Pra tocar a música E aí ir pro cover E curtir com a galera na noite Entendeu? Mas a agenda vai ser aberta Exatamente hoje também Olha Então hoje é um dia especial Cestou Tô todo um cronograma né Para esse live Vamos sentar Vamos dar uma analisada E aí a gente vai ver Que a gente começa a fazer show Esses meninos tão demais A gente começou a separar Os BS das músicas A gente tem que prender Só 40 músicas Meu Deus Verdade Que tá tocando a noite E beleza Começa a cantar Que música que é essa? Não lembra mais Muita música no vídeo 40 músicas Porque também assim Eu e o Ferranti A gente faz bastante moda Escreve bastante músicas Então assim Tava fora do mercado né A gente não tava na noite Em ascensão Então como que eu posso falar A gente não tá com as músicas Viva na cabeça A gente até escuta Uma vez ou outra Mas como a gente escreve mais A gente procura não Ouvir muito Para não ter tanta referência Para não influenciar na composição Exato Fica meio prima e irmã ali E agora veio 40 músicas Para a gente aprender Do dia para a noite Meu amigo Eu vou te contar um trem Foi um TP Karaokê Karaokê Bruno Ferranti Faz um karaokê Foi um TPzinho Vai ser Pra fechar Pra fechar Pensem aí Daqui um ano Hoje Imagina vocês daqui um ano Qual que é o objetivo? Vocês querem olhar para o futuro Falar daqui um ano Eu quero que seja assim Cara Ótima pergunta Pergunta não né O que você deseja Bruno? Cara Eu assim Daqui um ano Daqui um ano Eu quero estar Já com Com o nosso trabalho andando É Eu acredito que Fazer Chegar ao nível De Henrique Juliandes A galera Fazer sucesso mesmo De fato De fato é É bem difícil cara Mas a gente acredita Que a gente possa chegar lá Senão a gente nem começava né Na verdade Mas eu quero estar vivendo da música Tranquilo Vivendo tranquilo Dando uma vida confortável Pra minha família É Podendo comprar minhas coisinhas Ter minha casinha ali Todo cidadão brasileiro Que trabalha normal Quer ter Só que dentro da música Eu quero que ela Me proporcione isso O que você pergunta Cara É o A música Tratado como profissão Mesmo Cara Você tem que buscar Ser bem sucedido mesmo Que é isso que ele falou Entendeu A pessoa fala Mas tem que fazer por amor Por isso aqui Eu tenho uma filha de 4 anos Ele tem dois filhos Não tem como pensar Nisso aqui Como brincadeira Então é Tratar como empresa mesmo Daqui 6 meses A gente quer estar em X lugar Daqui um ano Em tal lugar Tipo daqui um ano A gente já quer estar com o DVD gravado Entendeu Que é a partir do DVD Do audiovisual Que a gente vai explorar Não só a Campo Grande MS Mas a gente vai Brasil Entendeu É a partir daí Daqui um ano Com certeza É O principal objetivo É Já estar com o audiovisual No jeito Aquilo né Faz por amor Mas tem conta pra pagar Claro Como todos nós Não tem como pensar Na música Como só hobby Brincadeira Não Tipo Nós somos dois caras velhos Tem como ficar pensando Ai não Vai acontecer daqui 5 anos 6 anos Não tem 5, 6 anos Pra ficar esperando Da música não Entendeu Eu falo pra esse bicho direto A gente tem que Enquanto não acontece nada A gente tem que fazer o mínimo Que é movimentar Entendeu Parado a gente não vai chegar Em lugar nenhum A gente tem que se movimentar Tem por a mão Ó Senhoras e senhores Uma salva de palmas Para Bruno e Ferranti Aqui no Brasil Isso aí Isso aí Valeu por ter vindo aqui Trocar uma ideia com a gente Nessa sexta-feira aí Ó Sucesso na carreira de vocês Volto aqui mais vezes A gente sempre fala Pras duplas Volta mais vezes aqui A gente gosta de bater papo Nessa semana Claro, claro E se estourar O chefe tem que ficar Mandando mensagem pra mim Orara, orara, orara Beleza E se estourar Volta com o Pix No bolso pra nós Volta pelo menos Com as carnes Lembra da gente, né Ô Vini É isso aí Lembra de nós Chamar pros shows Uma notinha de cinquentinha Pra cada um É Uma notinha de cinquentinha Lembra a história do Quinto Bito? Sou eu Ai, sou eu Alvivaço Blink 52 Nickelback Photograph Agora 4h54 Esse foi o Alvivaço Alvivaço Maravilhoso Tudo esclarecido Você vira aí, né Brasil Por que que eu não tô numa dupla famosa Você viu, né Tá, beleza Então você já aprendeu a lição Você sabe que se rolar a oportunidade Pra você fazer fama de outra forma Qual que você tem que fazer primeiro? Eu tô no banco de reserva Tô esperando Mas qual que é Você já aprendeu tudo que você fez de errado aí Você foi Você é muquirana demais É, verdade Você não tava disponível na hora que tem que tá Foi Não sei fazer segunda voz direito Não sabe fazer segunda voz direito Então qual que é a primeira coisa que você tem que corrigir? Não sei Não sabe? Pra mim eu sou perfeito Eles que perderam Aí Samuel, o cara aprende na terapia Beleza Essa é a frase pro final de semana Eu sou perfeito Quem perdeu foi eles Alvivaço